What's up guys? How come and why? E a pergunta que me foi feita é Professor, eu aprendi que ambos têm o mesmo significado How come, por quê? And why, por quê? Eu posso usar eles como sinônimos? Eles são sinônimos? Eu vou dizer a você Sim, eles são sinônimos Porém, tem uma informação crucial Que potencialmente você não aprendeu E que eu gostaria de ensinar pra você Que vai fazer toda a diferença na aplicação do How come e do Why Quer aprender comigo? You know what time it is Let's get some knowledge Eles são praticamente sinônimos Porém, eles são aplicados em contextos diferentes Você sabe que o Why é um pronome interrogativo Pra perguntar por quê É isso mesmo Mas eu quero esclarecer a vocês que Este Why é um porquê Quando eu quero saber o motivo ou a razão de algo Já quando eu vou usar o How come Ele está muito relacionado a um estupefato É isso mesmo, é um estupefato Quando você quer se mostrar pasmo Quando você quer se mostrar perplexo Com uma determinada situação É exatamente isso Então, essa é a grande diferença De quando você vai usar o Why E quando você vai usar o How come É isso mesmo Então, o que nós dizemos naquele nosso velho No nosso português bem brasileiro Como assim? É isso mesmo Como assim? Quando você se sente pasmo Ou perplexo Com uma determinada situação Por exemplo, eu diria Really? Paulo was fired? Really? Oh my gosh! How come? Olha pra minha expressão facial How come? How come? Eu estou pasmo Eu estou perplexo Eu estou mostrando um certo estupefacto Não estou acreditando que eu estou ouvindo Paulo was fired? How come? Então, essa é a grande diferença De quando você vai usar o Why E quando você vai usar o How come You know how I do, right? English comprehension All day, every day